KONDO-SAN Naquele dia, o lobo estava entediado e faminto. Vamos visitar a cabrinha inventora. Podemos nos divertir e talvez ela tenha algo pra gente comer. E aí, cabrinha inventora? Inventora, o que você está fazendo? Quando o lobo entrou na oficina da cabrinha inventora, adivinhe o que ele viu. Eu estou voando, lobo! Eu estou voando! Olha só! Eu, eu, eu vou te pegar! Fica parada aí! A inventora tirou do bolso o dispositivo de estourar balões e o balão estourou imediatamente. A minha nova invenção é muito divertida. Você quer experimentar, lobo? Não, não. Eu não gosto de voar. Nós estamos numa sala fechada, lobo. Além do mais, não vai acontecer nada enquanto tivermos esse dispositivo de explosão. Esquece essa coisa de voar. Eu estou com fome. Tem um lanchinho aí? Eu tinha uma maçã, mas eu acabei de comer. E por que você não guardou um pedacinho pra mim, hein? O lobo caminhou em direção à porta enquanto seu estômago roncava. Mas enquanto estava indo embora, teve uma ideia perversa. Inventora! Pode falar, lobo. Eu estava pensando. Na verdade, a ideia de voar num balão não é tão ruim assim, não é? Né? Não é uma invenção ótima? Sim, sim. Me mostra como tudo isso funciona. Com entusiasmo, a cabrinha inventora mostrou como funcionava. Olha, lobo. Você pressiona esse botão aqui e o balão enche. E com isso aqui, você estoura o balão, entendeu? O lobo imediatamente pegou a invenção e começou a testá-la. Um enorme balão apareceu e envolveu a inventora. E não é que isso funciona de verdade? Embora a inventora tenha gritado de dentro do balão, nenhum som foi ouvido do lado de fora. Não se preocupe. Eu volto depois que ensinar as galinhas a voar. Tenho certeza que elas vão me dar alguns aulas em troca. Eu volto daqui dois minutos. O quê? Dois minutos? Me põe no chão! Lobo! O lobo seguiu para o galinheiro. Meninas! Prontas para uma aula de voo? O lobo prendeu todas as galinhas uma por uma dentro dos balões. Quando chegou a vez da última, a galinha fugiu. Não fuja! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Enquanto o lobo atirava balões, esqueceu uma coisa. Ah, mas o quê? Meus ovos! É que quando ele estava tentando pegar a última galinha, prendeu todos os ovos em balões. Ah, eu não peguei o dispositivo de estourar balões com a inventora. O que eu vou fazer agora? Eu não consigo alcançar. Eles estão muito altos. Eu não posso ir até a cabritinha inventora. A atleta foi acampar. É melhor eu ir até o cabritinho gênio. Com certeza ele vai me ajudar. Cadê você, cabritinho gênio? O cabritinho gênio brincava com seu tablet quando ouviu alguém chamando o seu nome. Que engraçado! Isso é muito legal! Cabritinho gênio! Qual é o problema, lobo? Eu preciso da sua ajuda. O que você aprontou agora? Nada! Eu estava ensinando as galinhas a voarem. Está dando aulas de voo? Vem! Vem comigo! Vem! Vem! Eu te mostro! Vem! O lobo levou o gênio ao galinheiro. Olha só! Tá vendo? Que coincidência! Por que está rindo? Isso não é nada engraçado. Todos os meus ovos e as galinhas estão flutuando no teto. É que eu estava jogando um jogo bem parecido e achei engraçado porque agora eu estou vendo. Mas e aí? Você vai me ajudar? Será que se eu subir em seus ombros eu consigo alcançar? Não! É alto demais. Vamos pedir uma escada para a cabrinha inventora. Ela está muito ocupada agora. Hum... Então... Que tal... Hum... Que tal o quê? Ah! E que tal a gente fazer igualzinho no jogo? E como funciona esse jogo? Olha, eu vou te mostrar. Quando aperta aqui, você joga uma bola e os balões estouram. Hahaha! Que legal! Me dá! Me dá isso aqui! Deixa eu brincar, vai! Lobo! As galinhas! Ah! Tá bom! Meus ovos! É, quero dizer, as galinhas. Eu... Eu jogo isso aqui mais tarde, tá? Vamos pra casa pegar meus balões coloridos. Não esqueça que precisamos de todas as cores. Vamos começar! Você tá pronto, Lobo? Eu tô pronto. Vamos lá! Três, dois, um... Eu peguei! E aí? O meu não estourou? Lobo, você tem que jogar as mesmas cores. Laranja com laranja. Porque se for azul no laranja, elas não vão estourar. Então vamos lá. Vamos sentar. Três, dois, um... Uh! Agora explodiu! Ha! Então vamos continuar. Bola vermelha com bolha vermelha. Bola azul com bolha azul. Ei! Segura! Segura firme aí! Tudo bem, eu tô segurando. Eu adorei esse jogo, seu lobo. Eu também adorei. Ha! Oh! Ei, só. Toma cuidado. Não vá quebrar os ovos, hein? E você segura as galinhas com força. Mas elas são únicas. Por que eu ia deixar elas fugirem? Ai! Ei! Por que me bicou? Tava tentando te ensinar a voar. Um pouco pra esquerda, Lobo. Segura! Eu tô aqui. Nas últimas bolhas. Amarelo na bolha amarela. Verde com a bolha verde. Só falta um. Ai, eu errei. Espera, deixa eu tentar. Não, eu errei também. Vamos, mais uma vez. Isso, salvei a última galinha. Uhul! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Lobo, eu acho que elas estão bravas. Minhas queridas galinhas, as aves mais lindas do mundo. As aulas de voo foram tão ruins assim. É melhor a gente correr. É, tem razão. Corre! Oi, amiguinhos. Inscrevam-se no canal CondoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho pra receber as notificações.